O Metanoé na TV deste sábado está de veras interessante, muito interessante mesmo, sabe por quê? Porque nós vamos apresentar assuntos da maior importância para todos nós. Por exemplo, em nosso editorial, a atuação da SESP, que trabalha diuturnamente em benefício da cidade e dos cidadãos soteropolitanos. O município tem tomado essas iniciativas reagindo a essa ação de crise na segurança pública que a gente enfrenta hoje. Em cidadania, a Unib Faculdade Regional da Bahia, com uma estrutura acadêmica das mais importantes do país. Nós atendemos uma média de 200 pessoas dia. Em inovação, o Brota Center, o shopping de brotas, buscando novidades e tranquilidade para os seus fiéis frequentadores. Todos os anos, nós sempre temos ou novas lojas ou lojas que reformam suas instalações, suas vitrines, até seu próprio mix. Em educação, a Faculdade 2 de Julho é determinada, como sempre, na formação de profissionais competentes. Nós vamos montar um curso novo, inteiramente novo. Em entidades, as ações da FEMICRO, compromissada totalmente com as pequenas empresas baianas. Nós vamos estar indo aos bairros fazer esse trabalho. Em tecnologia, a Tecnoquadros, ocupando o seu espaço no fornecimento de equipamentos elétricos da mais alta confiabilidade. Temos quadros de comando, temos quadro de distribuição. Em destaque, o Salão Beleza Rara, localizado no bairro de Nazaré, o moderníssimo centro de estética pessoal. Temos profissionais qualificados e temos um espaço reservado a você, cliente. Teremos ainda depoimentos do diretor-presidente Paulo César, da Organização Laborquímica. O Metanoia é tudo isto para este sábado. Aguarde um pouquinho só, voltamos já já. Essa é o NIRB, Faculdade Regional da Bahia. Tecnoquadros, tecnologia em quadros elétricos. Universitária, original em todos os serviços. Frango do Moura, rua 2 Geno Sales, número 20, telefone 3461-393. Queijo Milano, qualidade nacional, padrão internacional. Shopping Brota e Center, tudo o que você precisa está aqui. Faculdade 2 de julho, marcando com qualidade a educação. EletroCenter Materiais Elétricos, distribuidor exclusivo a bebê em todo o Nordeste. Mais de 200 quadras, campos de futebol e praças já receberam banho de luz da Prefeitura. É mais esporte e mais lazer nos bairros de Salvador. Ajude a melhorar a segurança e a qualidade de vida em seu bairro. Proteja os equipamentos de limpeza e de iluminação da sua rua. Uma cidade iluminada fica mais segura e muito mais bonita. SESP, Prefeitura de Salvador. Prefeitura de um novo tempo. Olá, bom dia. Estamos começando mais um Metanoia na TV. Metanoia significa mudança de mentalidade e transformação de pensamento. Ou seja, a convivência mais que saudável de um novo modelo mental. São mais de 8 anos no ar, com o objetivo básico de apresentar organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, entidades, responsabilidade social e associativismo. Já ultrapassamos 7 mil participantes e 2 mil conteúdos temáticos. Dispomos de equipe móvel com repórter, cinegrafista e editor para eventos dos nossos parceiros, traduzidos em documentários televisivos que serão exibidos na TV Aratu SBT, no YouTube e Aratu Online, anexados com DVDs especialmente personalizados. Este programa de hoje é o de número 355, ou melhor, já veiculamos 355 programas na televisão baiana. Aqui para nós, somos autênticos metanoicos. Após os nossos parceiros em nossa editorial, os vários serviços públicos realizados pela SESP em nossa cidade. O Metanoia volta logo, logo. Aguarde. Metanoia na TV é aqui, na TV Aratu, é no SBT. Apresentação, Renato Ramos. Mais de 2 mil conteúdos temáticos, superando 7 mil participantes. São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia, em educação, saúde, empreendedorismo, gestão e associativismo. Aqui para nós, somos autênticos metanoicos. Metanoia na TV, aqui na TV Aratu, no SBT. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados em expor produtos ou serviços, como também depoimentos e mensagens. Utilize os nossos contatos. Telefone 99730136, e-mail metanoianatv, arroba gmail.com. Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo, através do YouTube. E o Metanoia fica hoje por aqui. Aproveitamos a oportunidade para sugerir uma boa leitura. O poder da aprendizagem, potencializando o fator humano nas organizações, das editoras Cutrix e Amana e autoria de Klesmelander. Uma feliz semana para todos, obrigado pela sua companhia e até lá! O que é o Metanoia? O que é o Metanoia? Aelanaia? O que é o Metanoia? Tchau, tchau.